Música Bom pessoal, hoje estou aqui com o Ginter Júnior, saxofonista, fez participação no meu CD, no meu trabalho. Queria saber o que você achou da sua participação nesse trabalho. Primeira maneira que eu quero te cumprimentar pelo trabalho, muito bonito, muito legal, né? É um tipo de som que eu estou acostumado a tocar, né? Eu já trabalho há muitos anos com banda de swing e samba rock também, enfim. E eu achei muito interessante esse trabalho do Pedro e acho que o que eu pude acrescentar com a minha experiência, eu acho que eu consegui deixar bem claro nessas músicas que eu gravei. Foi demais, muito obrigado Ginter, sem palavras. Eu que te agradeço meu bem, obrigado. É isso aí. Pode ir pra você andando. Não sei se não, toma a perna. Não sei. Só vocês. Fala pessoal, estou aqui com o Sérgio Dias, trombonista, fez participação também no meu CD. E aí Sérgio, tudo bem? Maravilha. Maravilha, Pedro. Queria saber o que tu achou da tua participação no meu CD no trabalho, assim, qual a expectativa. Tchê, sensacional o teu primeiro trabalho. Pra mim, tu estás começando com o pé direito, seja bem-vindo no meio musical. E pra mim é mais uma satisfação, é uma honra estar podendo me divertir com mais um que está chegando aqui. Maravilha, maravilha. Obrigado, Sérgio. Maravilha, cara. Sem palavras. É isso aí, pessoal. Valeu. Hoje estou aqui pra falar do meu trabalho, que já está em processo de gravação. Hoje eu estou aqui com o Juliano Rodrigues, nosso engenheiro de som, e o Adriano Trindade, meu produtor, produtor do álbum, produtor do CD. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham do trabalho, como é que está ficando a expectativa, o que o pessoal pode esperar desse disco aí? É, a gente começou esse trabalho já há um pouco mais de um mês, né, com nove canções. O Pedro conversou comigo já há bastante tempo atrás sobre o desejo de gravar esse trabalho. E aí a gente selecionou o repertório, dei prioridade e acho que tem que ter, sobretudo, as canções dele. Então ele assinou cinco faixas, né, e na verdade ele assinou seis. Uma é com o Carlinhos Presidente, tem uma só do Carlinhos, uma minha, uma minha é do Rafa Machado da Chumarutz e uma do Juliano Moreira. E aí já pensei na hora em trazer o trabalho aqui para o estúdio, para o Monastério Estúdio Tonju, porque a gente já trabalha com ele outras vezes, com outros artistas, com o disco meu. E também por toda a qualidade que o estúdio tem. Muita gente bacana já gravou aqui, como a própria Chumarutz. E a gente se entende muito bem aqui no Tonju, né, Ju? É bom demais. Eu gosto demais dos trabalhos que o Adriano traz. Gosto demais do trabalho dele também. E as produções do Adriano sempre contam com músicos excelentes, belos arranjos. As músicas do Pedro são demais. Então podem esperar um disco de excelência, de música muito boa. E falando muito, já que o Julio falou sobre a excelência da música, é bom lembrar que é um trabalho de MPB, com a vertente do samba, com a vertente do swing, do samba rock e do jazz. Que são elementos que estão bem inclusos na MPB. Como é o primeiro trabalho do Pedro, eu achei por bem trazer os músicos de extrema qualidade e colocar já os arranjos de uma forma de MPB e de jazz bem forte, né? A gente não quer fazer um trabalho mais ou menos, não quer fazer um trabalho popular, não é um trabalho que vai ser voltado para a rádio ou para uma música comercial. É o trabalho dele. O trabalho dele tem qualidade nas canções, na letra, nas melodias. E aí estou dando esse MP aí. E o que tu está achando desse trabalho? Na verdade, só para finalizar, a gente já está bem evoluído, né? A gente já fez a captação de praticamente tudo. Falta só a voz e flauta agora. Só a voz e flauta, não sei. E flauta também, né? E flauta. E flauta. Isso aí. Por aqui já passaram músicos como Ismael Conceição tocando baixo. Tecladista Marquinhos Faria, pianista e tecladista Marquinhos Faria. Passou aqui também... Cassiano Miranda na percussão. Vanei Bertotto. Thiago Elizalde, baterista também. A gente botou dois bateristas, né? Um com uma veia mais jazzística e o outro com uma veia mais brasil, para dar esse tom exato que a gente precisa na bateria. É a impressão, né? É a impressão. Gravei alguns violões, o Pedro também gravou guitarra e o trabalho já está bem construído. E depois vamos para a mixagem, para a masterização e aí a gente conta mais. Isso aí. Valeu, pessoal. Abraço. Pode esperar que daqui a pouco venha novidade. E até a próxima.